Uma reunião vai ser realizada em Cruzeiro do Sul, no auditório da Escola Craveiro Costa, neste dia 7, voltado para o público ali do Morran, familiares e também pessoas que já sofreram pela doença. Eu vou conversar agora com o Tiago Flores, ele é diretor jurídico do Morran Nacional, e vai dar mais detalhes pra gente quais são os temas que serão abordados e conversados dentro dessa reunião. Olha, são três principais temas, a questão dos filhos separados pela rancenias, o direito à indenização da Lei nº 11.520 e o direito também das pessoas que foram isoladas em seringais domiciliares, que a gente fala, que são um grupo de pessoas que ficou fora da Lei nº 11.520 por não ter ido pra Colônia. Então a gente vai estar nessa quarta-feira lá no Craveiro Costa conversando e dando informações pra todas as pessoas relacionadas a essa pauta da rancenias, ou filho separado, ou pessoa que foi isolada em domicílio ou em seringais. Agora, qual que é o grande objetivo dessa reunião? Olha, o grande objetivo são dois grandes objetivos. Primeiro, a gente pressionar o governo federal pra regulamentar o decreto-lei, que até hoje, né, a lei foi de 23 de novembro de 2023, até hoje a gente não tem um decreto, mais de oito meses, então esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é levar informações corretas pras pessoas sobre os direitos, né, de quem tem o direito, como é que vai ser, como é que vai ser a questão relacionada, né, de como fazer o requerimento. Então levar informação correta pras pessoas pra que quando sair o decreto, a gente acredita que a gente tá muito perto disso, a gente possa ter as pessoas informadas sobre os seus direitos e sobre como proceder. Agora, qual é o público-alvo, né, porque são essas pessoas, né, que foram afastadas, isoladas e também familiares. Isso, então o público-alvo, né, essas pessoas que foram isoladas, né, pessoal que teve rancenias, teve a FEC, que a gente fala, Ficha Epidemiológica e Clínica, até antes de 1986, e os filhos dessas pessoas que foram, também, né, tiveram a convivência familiar ceifada por questão da rancenias. Ou foram enviados pra preventórios, educandários, ou foram criados com famílias substitutas, né, deixadas na guarda de outras pessoas, então o que a gente chama de filhos separados. Então o público-alvo, pessoas com rancenias que foram afastadas, né, em domicílios seringais e filhos dessas pessoas que foram separados por causa da doença. Agora, a vida acontece, né, na quarta-feira, dia 7, no auditório da Escola Craveiro Costa, a partir de que horas? A partir das 8 horas da manhã, a gente vai estar lá com o pessoal do Morran, aqui do Acre, né, o Elcio Dias, que é o nosso coordenador estadual do Morran, junto com a Maria, aqui do Morran, de Cruzeiro do Sul, pra gente estar levando essas informações. Então, nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório do Craveiro Costa. Agora, a importância dessas pessoas participarem nessa reunião? Olha, a importância é muito grande, porque tá tendo muito fake news, muitas desinformações relacionadas a essa lei. Então, assim, lá você vai ter informações corretas, né, a gente tá na luta aí em Brasília, eu sou de Minas Gerais, mas a gente tá sempre em Brasília, buscando essa regulamentação. Então, você vai ter a oportunidade de ouvir informações de quem realmente tem domínio do assunto, de quem sabe, né, os próximos passos, tudo o que vai acontecer. Então, participa com a gente lá nessa quarta-feira, 8 horas da manhã.